Oi gente, cheguei para mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre um produtinho que eu já usei natural aqui no canal e hoje eu vou falar dos benefícios deste produto como óleo vegetal. Quando eu usei, eu usei a fruta diretamente no cabelo e hoje eu vou falar dos benefícios maravilhosos que o óleo do abacate traz para as nossas madeixas. E se vocês que estão me acompanhando ainda não se inscreveram no canal, já aproveitem, se inscrevam agora, ativem esse sino das notificações e não esqueçam do joinha. Mas agora, simbora! Recentemente estive em meu estado que é Sergipe e aproveitei, estive em algumas lojinhas e comprei o óleo vegetal de abacate. Esse óleo, ele traz muitos benefícios para os nossos cabelos. Dentre eles, alguns benefícios que nós mulheres sofremos muito e procuramos soluções para deixar os nossos cabelos mais bonitos. E o óleo de abacate, ele veio trazer essas soluções para as nossas madeixas. E eu sei que vocês estão aí curiosas para saberem quais são esses benefícios extraordinários que esse produtinho traz para os nossos cabelos. Então, vamos a eles! O primeiro benefício que eu vou falar que esse produto oferece às nossas madeixas é a reposição lipídica de vitaminas. É isso aí mesmo! O nosso cabelo, com o decorrer dos anos, com o decorrer do tempo, ele vai perdendo vitaminas e massa. E esse produto, ele serve para fazer a reposição das vitaminas que foram perdidas com o tempo. Seja por uso de produtos ou até mesmo pelo envelhecimento do nosso cabelo. À medida que a gente vai envelhecendo, o nosso cabelo também, ele envelhece e perde essas vitaminas. Por isso, este produto, ele veio para fazer a reposição de algumas vitaminas às nossas madeixas. E um outro benefício que nós mulheres amamos é que este produto, ele proporciona crescimento e fortalecimento aos nossos cabelos. Se vocês mulheres estão precisando de fortalecimento nas madeixas e estímulo do crescimento, pode usar o óleo de abacate vegetal da raiz até as pontas dos cabelos, que o resultado é incrível. Além de deixar o cabelo nutrido, ele vai estimular e fortalecer as madeixas. O terceiro benefício deste produtinho top é a hidratação e a nutrição. Ele é dois em um, ele hidrata e nutre ao mesmo tempo. Então, é um produto praticamente completo. Entrando aí, a hidratação que é indispensável e nós precisamos hidratar os nossos cabelos todas as semanas para que ele se mantenha saudável. E a nutrição é para fazer a reposição de lipídios e de massa do nosso cabelo. Como eu falei anteriormente, o nosso cabelo com o tempo, ele perde massa, ele perde vitaminas, porque o tempo vai passando e o cabelo vai envelhecendo. E ele sente a necessidade da reposição dessas vitaminas. E este produtinho aqui, hidratando e nutrindo os cabelos, as madeixas, jamais serão outras. E vocês viram que quando eu apliquei o abacate puro em meu cabelo, o resultado foi incrível. Imaginem aí o óleo vegetal, como irá ficar as madeixas. E o quarto benefício que eu vou falar do óleo de abacate vegetal é que ele reduz a quebra e também o combate à queda das madeixas. Se os seus cabelos estão caindo ou estão quebrando, pode fazer uso do óleo vegetal, do abacate, na raiz do cabelo, como eu falei anteriormente. Porque além dele fortalecer, ele estimula o crescimento, combate a queda e a quebra dos fios. Isso porque o óleo de abacate possui vitamina D, que é crucial para a geração de novos folículos capilares. O quinto benefício do óleo de abacate vegetal para os nossos cabelos é que ele reduz o frizz. Qual é a mulher que não sofre com frizz nos cabelos e que se preocupam porque ele atrapalha o nosso visual? Pois é, então o óleo de abacate, ele serve também para reduzir o frizz das nossas madeixas. E agora no inverno, que já estamos chegando no final e entrando na primavera, sofremos muito com os frizz. Porque a friagem faz com que os nossos frios, eles fiquem mais arrepiadinhos. Fazendo com que ele se torne constante em nossos cabelos. Mas o óleo de abacate, ele vem para ajudar na redução desses frizz. E o óleo de abacate, muitas pessoas perguntam, e pode passar óleo de abacate na raiz do cabelo? Claro que pode, não somente na raiz, como também em todo o comprimento dos fios e dentro das misturinhas de hidratação. Que o cabelo simplesmente fica arrasador. E se vocês querem apostar nesse produtinho, comecem pela humectação. E vejam neste vídeo que eu acabei de citar, 5 benefícios importantes que o óleo de abacate proporciona às nossas madeixas. E aí vocês vão ver o que é que o cabelo de vocês está precisando. E vão fazer o tratamento completo. Porque o vídeo, ele está bem instrutivo. E qualquer informação que vocês precisarem, deixem aqui nos comentários as dúvidas que eu estarei respondendo. Como complemento, eu não poderia deixar de citar que o óleo vegetal de abacate, ele é excelente para tratar o ressecamento das madeixas. Recupera rapidamente os fios danificados. Principalmente aqueles que passaram por processos rigorosos de uso de produtos que o cabelo não recebeu bem. E também por uso de produtos químicos que acabam destruindo a massa do nosso cabelo. E se vocês gostaram deste vídeo, deixem o joinha. Se ainda não se inscreveram no canal, já aproveitem. Antes de sair daqui, se inscrevam. Ativem o sino das notificações e compartilhem com uma amiga para que ela possa também usufruir dessas dicas. Mas agora, meus amores, eu deixo um beijo no coração de cada uma de vocês e até mais!